Música E aí galerinha do Youtube, estou hoje aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como rodar o jogo do Playstation 1 no seu PC ou notebook Pra quem não é da geração do Playstation 1 ou quem nunca ouviu falar, aqui está a imagem dele Bom, esse é o Playstation 1, vocês já viram, vamos começar Bom, primeiro vocês vão vir nesse site que eu estarei deixando na descrição do vídeo Nesse site vocês vão fazer o que? Vocês vão baixar o emulador do Playstation 1 e os jogos que acompanham nesse site Bom, primeiro emulador, vocês vão vir em emuladores, depois em Sony Playstation Que seria o Playstation 1 Bom, vocês vão vir nesse primeiro emulador aqui, não se confundam, é o primeiro Bom, aqui é falando um pouco sobre o emulador, o tamanho, o tipo de arquivo, a versão Enfim, pra baixar ele, vocês vão vir aqui, baixar agora Não feche essa aba, que é onde você vai baixar ele Bom, esperem alguns segundos Quem é acostumado a baixar pelo AdFlee já conhece o procedimento Bom, assim que acabar vocês vão vir em baixar o seu arquivo Bom, o meu abriu assim porque eu uso um programa muito bom pra baixar arquivos de internet Mas o de vocês vai abrir normalmente no download Caso vocês queiram saber mais sobre esse programa Deixem aí nos comentários que eu posso até fazer um vídeo falando sobre ele Bom, eu não vou baixar porque ele já está baixado no meu computador Então eu vou cancelar Essa aba aqui eu posso fechar Mas o site vocês não fecham ainda Bom, assim que vocês baixarem ele vai vir no arquivo em RAR Vocês cliquem nele com o botão direito Vocês vão vir em extrair aqui Assim que extrair ele vai aparecer essa pasta Dentro dessa pasta contém vários arquivos Que é do seu Playstation 1 Bom, o único que vocês vão precisar aqui É esse com símbolo do controle Vocês vão clicar com o botão direito E enviar para a área de trabalho Bom, o meu já está lá Então vamos lá Aqui está ele Cliquem nele Bom, essa é a interface dele Agora vamos configurar Venho em config Agora venho nessa primeira opção Venho em config novamente Agora aqui vocês vão marcar esse segundo nome Assim que marcarem Vão para o próximo Bom, assim que chegar aqui Vocês vão lá embaixo Vocês vão marcar essa opção Patch D3D Drive 1.7.7 Se o seu PC for mais ou menos Vocês vão marcar essa aqui de cima Bom, assim que vocês marcarem o de vocês Vão em próximo Bom, esse vocês vão deixar nessa primeira opção mesmo Não mudem Vão em próximo Bom, aqui vocês vão marcar essa segunda opção Lembre-se bem A segunda opção Vão em próximo Bom, agora vamos configurar o controle Venho em controle 1 Eu recomendo que vocês usem o controle mesmo Que é muito melhor jogar com o controle Ou, se preferirem, pode jogar com o teclado Mas eu não recomendo muito Por causa da jogabilidade Enfim Eu estou usando esse controle aqui Que vocês estão vendo nessa imagem Bom, é só vocês seguirem os passos aqui Vocês vão configurar tudo do jeito que vocês quiserem Assim que estiverem configurado Vocês deem OK Próximo E Donnie Pronto, ele já está configurado Agora vamos voltar lá naquele site Bom, voltando aqui Agora vamos para os jogos Os jogos vocês vão vir em Arquivos ROM E vão procurar o seu emulador Qual foi o que a gente aprendeu agora? O Sony Playstation Então vamos nele Bom, como vocês podem ver Existe vários jogos aqui Muitos Quem é da geração do Playstation Deve conhecer Bom, vocês vão escolher um aqui Eu vou escolher um Que eu já tenho no computador Mas eu só vou demonstrar para vocês Que é o Spider-Man Para quem não conhece É o jogo do Homem-Aranha Bom, aqui está ele Para baixar É a mesma coisa Vem baixar Agora Ele vai abrir a aba novamente Lembrando que não pode fechar Bom, assim que terminar Vocês vão vir Baixar o seu arquivo Bom, como podem ver É do mesmo jeito Mas como eu disse Eu já tenho ele no meu computador Então eu vou fechar aqui Se vocês quiserem Depois desse vídeo Continuar dando uma olhada Em outros jogos Deixem aberta Bom, agora o que vocês vão fazer Vocês vão lá no seu programa Abram ele Deixem ele aberto Agora vocês vão onde Está o jogo que você baixou Não precisa ser aquele Homem-Aranha Algum que você gostou No caso aqui Eu tenho esses três Mas como eu estou mostrando Homem-Aranha Bom, ele vai vir Esse arquivo em RAR Você vai extrair E vai vir Essas imagens aqui Caso venha faltando Alguma Não tem problema O que vocês vão precisar Mesmo é da ISO Mas não apague As outras coisas Bom Podem fechar Agora vocês vão vir aqui Em Fili Esse primeiro aqui Caso você tenha Um CD de Playstation Você pode botar No seu computador E jogar Não precisa baixar Na internet Mas como eu não tenho Então eu vou na ISO Ele vai abrir Essa aba Vocês vão lá Onde seus jogos Estão instalados Bom Aqui está Spider-Man Agora vocês cliquem Na ISO Do seu jogo E cliquem Abrir Tá Próximo Rar Bom, como vocês viram logo no comecinho a música do Spider-Man Bom, vocês estão vendo que o jogo está funcionando perfeitamente Eu não vou entrar nele porque eu já testei antes e ele trava muito Então para o vídeo não demorar, eu só vou até aqui Bom, para sair, vocês vão apertar a tecla Esc E pronto, só fechar o programa Bom, o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Deixem seu joinha, comentem, inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo, valeu! E até a próxima